tanto em direitos e deveres, todos nós morremos em Adão, mas Adão só não lascou nós não, você também tem direito, você é Eva, você é Adão, você é Eva e Adão, Eva e Adão, você é um Eva e Adão? Não, Eva e Adão, então você é uma Eva, você é um Adão, não, você tem direitos espirituais, você tem direito, o demônio não é dono deste mundo, ele tem parte do mundo, mas você também tem a outra parte, e você pode reclamar, você não morre em Adão? Morre, então você tem direito de pedir, não, pois eu quero ter os direitos de Adonso, quem está entendendo? Bota a ração uísca para esse gato, todos nós iremos se lascar em Adão, por isso que nós temos também direito de exigir as coisas de Adão, essa terra você tem direito de viver, você tem direito de voar, você tem direito de fazer, você tem direito de desmanchar, então reclame aos territoriais, ao tribunal celeste, eu sou uma Eva, eu tenho direito, eu sou um Adão, eu tenho direito, eu sou Eva e Adão, sim, é uma Eva e um Adão, você tem direito, é, então, em nome do pai, em nome do filho, em nome do Espírito Santo, eu reclamo, todos os direitos bons de Adão, você apenas não vai ter o que é ruim de Adão, nem de Eva, você pode ter o que é bom, eu fiquei olhando, eu cheguei num prédio, os caras levantaram em três anos esse prédio, eu fiquei assim, que prédio, 50 andares, meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer uma coisa dessa, uma coisa tão bialicerçada, cheia de cimento, cheia de ferro, bem, eles têm a força de Adão, e por que eu não tenho também? Hã? Então, Salomão mesmo disse, aproveita a vida, porque para a cova, para onde homem vai, não tem nada, aproveita a vida, você é uma Eva, você é um Adão, então, viva a vida, reclame seus direitos, como é que reclama seus direitos? Falando, orando, aos sacerdotes, quando você for conseguir qualquer coisa, você diz, eu tenho o direito de conseguir, eu tenho o direito de conseguir, não é? Então, reclame seus direitos espirituais, porque você não só tem mal de Adão, Eva também não é só mal, Eva é boa também, ah, tem uma ligação entre territoriais, Eva, Maria, Maria seria a segunda Eva, né? Então, a Bíblia diz, a semente da mulher, o filho da mulher, Cristo é filho da mulher, Cristo é filho da semente da mulher, então, nem tudo que veio da mulher é ruim, nem tudo que veio de Adão é ruim, nós temos parte boa e podemos exigir e viver essa parte boa também, tá? Adão tinha força, Adão tinha poderes, você também pode ter, na matéria, mesmo que não seja o poder de voar e sair voando por aí, mas o poder de fazer alguma coisa, o poder de agir na matéria e transformar essa terra, você entendeu? Que Deus desperte o melhor DNA de Eva e Adão em mim, e meus filhos também, ai, gostei demais dessa oração, quem é que falou isso? Ela, Ana Maria, Ana Maria, ela diz assim, ó, que Deus desperte o melhor DNA de Eva e Adão em mim, e nos meus filhos também, e no marido também, é, então, vamos lá, vamos viver a vida, porque esse é o nosso prêmio, tá? E você pode subir, pode descer, pode fazer, pode desmanchar, porque você é uma Eva, e você é um Adão, é, eu sou Adão, eu sou Eva, eu tenho direitos, não só tenho deveres não, tá? Eu tenho direitos espirituais, demônio! Você é grande, você nasceu rica, é o demônio que quer impedir de você chegar à sua riqueza, entendeu, menino? A ordem de Adão e Eva, é, vê, dão, não, é, vê, é, vê, a, nha, existe uma ordem, eu gostei dessa palavra aqui, existe uma ordem, Cristo é segunda ordem de Melquisedeque, então, existem ordens, quando você participa de uma família, você é segunda aquela ordem da família, né, um tipo de, uma soma matemática, nós somos da ordem de Adão, queira ou não, Chiquinho, eu, é, você é um Adonzo, eu sou um Adonzo, é, é, você é um Adonzo, eu posso, assim, eu vou fazer a minha fábrica de jumento, pode, você pode criar jumento, criar pônei, criar cavalo, é só os outros, é, velho? Você pode, você é Adão, Chiquinho, eu sou Adonzo, é, é, eu sou Adonzo, Adonzo, você é Adonzo, você pode comprar um sítio velho, botar para funcionar, você pode mexer na natureza e fazer, porque essa terra pertence a você, vamos dizer que a terra tenha 200 herdeiros, você é um deles, você tem o seu Quinhão, meu Quinhão, o que é um Quinhão? é Quim, né, não, é Quim, é, é, assim, Quinhão é parte da herança, quando alguém diz, receba seu Quinhão, é, receba sua herança, então, queira ou não, a gente tem um Quinhão, é, é, tem Quinhão, tem, então, use o seu Quinhão, eu vou usar, é, que seja abençoado o DNA, meu esposo e filho, somos a família de vencedores, segundo a lei de Deus, Adão e Eva, Adão não era nenhum marginal, safado, Adão era um homem, de vergonha, poderoso, você já nasce rico, é que o diabo tenta atrapalhar os fluxos, você já nasce linda, você já nasce maravilhosa, você já nasce com seu Quinhão, eu já nasci, eu nasci com um Quinhãozinho, foi, com um Quinhãozinho, ou você tem que assumir isso aí, ou seja, por isso que Deus falou, seja você uma bênção, você não espera que os outros, sejam uma bênção, que os outros façam, que os outros produzam, que os outros, os outros, os outros, não, você é uma benção, então, o que é ser uma bênção? É você ser e usar a força de Adão, você é um Adão, e você é uma Eva, Adonzo e Evas, direito de Eva, ter muitos filhos, sim, adoração, direito de Eva, de ter muitos filhos, ela pariu o mundo todo, Eva é a nossa mãe, Eva é a mãe sua, minha mãe, você pode falar mal da sua mãe? Por isso não falem mal de Eva, eu vejo muitas mulheres falando mal de Eva, Eva é você, Eva é você, se Adão fosse nordestino, queria ver o que fazia a cabeça dele, desse negócio que comer essa fruta, cabeça de Adonzo, esse carnaval veio para tal, peraí, que a gente conversa em outro assunto, eu sou uma benção, Maria Lameirão, amém, pensa num quebra caber, um quebra sistemático, eu não entendi, eu acho que ela está falando com outra pessoa, eu sou uma benção, Érica Tibúcio, Neuza Brito, Eva é nós mesmo, você, olha, por isso que, as mulheres que falam mal de Eva, e os homens que falam mal de Adão, são tudo fudu, é o que? É tudo fudu, é, 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 se não fosse ele, nós bem estaríamos aqui, estaríamos, se Adão e Eva não tivessem pecado, a gente estaria do mesmo jeito aqui, só que a gente seria glorificado, né, a gente teria poderes, a sociedade não seria essa bagunça que é, que sempre foi, a gente teria uma sociedade angelical muito forte, né, é, pois é, então eu não entendi, DNA de Eva, madeira, vira ouro, é, você tem direito de ter Adonzo, você tem direito de ter prazer neste mundo, porque você tem os problemas, que é a morte, a velhice, mas você também tem direito, é porque às vezes a gente não usa, é, então Adonzo é o cabeça branca, segundo Guilherme, é o cabeça branca, né, Adonzo continua vivo, é como se todas as formigas de um formigueiro fosse uma formiga só, todos nós homens somos Adonzo, todas as mulheres são Evas, uma só carne, segundo o apóstolo Paulo, 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 mas o disco falhou, foi, o disco falhou, então você tem direito, você tem o direito, tem o direito de amar, subir, descer, fazer, quebrar, reconstruir, quando você pensa nisso, você visualiza isso, olha a dica, eu sou Adão, vai, Chiquinho, acione, acione, faz força, faz força, não, eita, aí está fazendo força para o universo responder, eu, Eu sou Adonjo, eu tenho capacidades, posso fazer, posso desfazer, posso desmanchar, eu posso botar, eu posso tirar, bota, tira, tira, bota, sobe e desce, eu posso desmanchar, pode, eu posso fazer também, pode. Então eu aceito o DNA de Adão. Se o pecado, a morte vem através de Adão, então vem outras coisas boas através de Adão. Jesus Cristo é o segundo Adão. Entendeu, gente? Se a gente não tivesse pecado, se Adão e Eva não tivessem pecado, estaríamos no paraíso. Exatamente, Erika Tibúcio. A terra seria um paraíso. Imagina o amor, os filhos, tudo sem o pecado, não seria maravilhoso, hein, gente? Oh, coisa boa. Mas o pecado houve, a gente não pode negar o que houve. A gente não pode chegar lá, a gente chega no cemitério e vê mesmo muita gente lá, passou. Então, até a gente chegar lá, vamos viver a vida. Você tem direito de viver a vida. Satanás não quer deixar, mas ele se lasca para lá. Ele está amaldiçoado, nós não. Nós somos abençoados pelo poder de Deus e pela graça de Cristo. Cristo é o segundo Adão. Então, você é Eva, você é Adão, você tem direitos espirituais, não é só para se lascar, não. Quando eu passei a pensar dessa forma, eu tive uma energia muito grande. Então, você para. Quando você estiver varrendo sua casa, ajeitando seu carro, você diz, eu sou Adão, eu posso botar, posso tirar, posso fazer, posso construir e posso desmanchar. Eu tenho capacidades que Deus já me deu, crescei, multipliquei, enchei a terra, bote para descer, meu filho. Bote para descer. Eu aceito tudo de bom do DNA de Adão. Tudo de bom. Eu não sou o DNA dele, eu não sou um pedaço da carne dele, então eu sou Adão também. É, Eva, que profundidadeza! É, profundidadeza. Bem, falamos mistérios aqui para ver você praticar. Mistérios que não podem ser praticados, nosso canal é de libertação. Queremos libertar você. É. Através do poder de Deus. E um desses poderes é isso, é você reconhecer que de Adão não só vem miséria, não. Fracasso. Se você reconhecer que de Adão só vem fracasso e miséria, você terá isso aí. Mas se você disser, não, Adão é forte, velho. Adão bota para descer. Como é que os judeus em 30 anos levantaram Recife? Como é que os judeus em 30 anos levantaram Nova York? A gente tem o poder de destruir, tem o poder de fazer, meu irmão. O que é que você quer? Eu sou Adão, meu irmão. Eita! É, é, é. Adão e Eva eram azuis. Adão e Eva tinham outras cores, tá? Eu acho que eles eram roxos. É, Adão tinha aquilo roxo. É. Tem dias que a gente só pensa em coisa ruim. Está repreendido. É, pensa em coisa boa, gente. Pensa em coisa boa. O demônio quer exatamente isso, que você pensa em coisa ruim. Tá? O demônio quer que você acredite que você não tem direito de viver. Ele quer que você acredite que você não tem direito de ser feliz. você tem direito, sim. Se a gente tem direito de sentir dor, a gente tem direito de sentir prazer. Porque a dor e o prazer vêm pelo mesmo caminho. Tá entendendo? Do jeito que vem a dor, a angústia e o sofrimento, por causa do pecado de Adão, vem a glória e a salvação por causa de Cristo segundo Adão. Somos Adão e Eva. Lolita Ribeiro. Obrigado, Lolita! Deus disse para Adão e Eva, reine no meio de tudo que tem aqui. Então, você está certa, Silva Regina. Então, você reina. E aqueles que tomam posse de ser Adão, parece que eles crescem de um jeito, parece até um Deus. Eu recebo o DNA deles. Eu aceito, eu perdoo Adão. Eu perdoo Eva. Porque eu sou Adão e sou Eva. Ah, se eu pegasse Adão. O cara falando para mim. Eu meti no cacete Adão. O cara fazendo uma laje, aí enchendo o carro lá. Aí eu leio. É por isso que você está metendo o cacete em Adão mesmo. Adão é ele mesmo. Aí eu disse, eu perdoo Adão. Porque Adão não quis tomar mulher de ninguém, Adão não quis tomar reino de ninguém. Adão estava na dele. Adão é a grande vítima. E perdoa o Eva também. Porque Eva foi vítima. A gente fazia a mesma coisa se não fizesse pior. E quem é que não erra? Na verdade, somos vítimas de um grande complô celestial promovido por um demônio. A culpa é dele. Nós temos culpa também? Temos. Mas eu aceito a culpa, mas aceito também o perdão. Olha. Aí parece que aquelas pessoas que têm mais raiva de Adão é que parece que são mais lascadas. Está entendendo? É. Quando eu vejo Nossa Senhora na igreja, eu vejo assim como se fosse Eva. Como se a gente estivesse respeitando Eva. Jesus Cristo, Adão. Né? É. Olha, a humanidade é uma grande vítima. Alguns têm se tornado vilão porque seguem ao diabo. Mas a humanidade é uma grande vítima. Você não encontra Adão reunindo seus filhos para ir atacar Marte. Onde é que está? Qual o escrito antigo que está? Qual é a acusação de Adão? Adão tentou tomar o trono de Deus? Adão tentou? Enganou algum anjo no céu? Adão tentou roubar o ouro de Deus? Hã? Na verdade, nós nos lascou, mas somos grandes vítimas do universo. O culpado é o diabo que tentou tomar o céu, tentou tomar Júpiter, Saturno, Urano, ainda tomou uma mulher de Adão que era Lilith e a miséria que começou foi ele. Ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso, não existe verdade. Ele é homicida desde o começo. Cristo falou. Cristo é Adão também. Cristo é como se Adão tivesse ressuscitado. Cristo disse, ele é homicida, mentiroso, desde o princípio. Não há verdade nele. Não há luz nele. Nós não temos culpa que ele enganou a terceira parte dos céus. Você tem culpa? Qual é a culpa que você tem se ele enganou um monte de anjo? Qual é a culpa que você tem se ele tentou tomar o trono de Deus? Você estava lá? Você estava com um cacete para danar em Deus lá? Não estava. Você estava aqui na terra, gozando a vida com a sua segunda mulher. Aí vem esse cafajeste vem tomar o nosso planeta. E aí nós entramos na dança. Na verdade, o maior pecado da gente foi ser burro. Nós foi burro mesmo. E Adão, ele errou, não foi porque quis. A primeira mulher dele errou, mas ele permaneceu firme. Mas na segunda ele não resistiu. Ele caiu por amor. Ele caiu por amor. Ele disse, eu não vou ficar aqui sozinho de novo nesse paraíso. Deus me livre, eu vou arrumar uma macaca para dormir? Eu vou dormir com a cachorra? Não. Esse paraíso sem erva não é paraíso. Então eu vou comer esse negócio e vou morrer. E pronto. Tremendo isso, né? Talvez a visão de Joiusto de Assis e de Chiquinho esteja totalmente errada. Como alguns calvinistas querem dizer que o homem é uma misera, que o homem é um safado. Não. Nós temos pessoas ruins que seguem ao diabo. Mas o homem em si, ele não é assim. É. A Adão tentou, errou tentando acertar. A segunda Ana Maria, sim. A Adão disse, ah, primeira mulher, o Lúcio e o Fio tomou. Está lá morando na Antártica com ela. O maior amor do mundo. Levou as árvores gigantes, matou muitos animais, tampou muitas fontes de minerais. Eu fiquei por aqui. Uma noite eu dormi com uma cachorra, outra eu dormi com um cachorro, outra eu dormi com uma gata, dormi com uma jumenta. Dormi. Estou falando dormir. Só dormir, tá? Mas não dá. Aí depois Deus fez uma mulher para eu. Aí essa mulher é linda, maravilhosa. Eu amo tanto essa mulher. Oh, coisa linda. Que nem os anjos conseguem resistir a essa mulher. Oh, bicha bonita da mulher. Aí depois vem o cara de novo. E lasca a Eva. Aí Eva errou. Então o que eu vou fazer? Sabe de uma coisa? Eu vou morrer. Ela morre, Deus vai matar ela, matar eu também e acabou. Aí Deus faz outra criatura aí. Deus faz um ser com oito cabeças, duzentos olhos, tal. Foi isso que aconteceu, tá? É. Aí houve a história do pecado. E aí nós caímos e ficamos uma barata, voa, a gente não voa. Um rola bosta pode 30 vezes com o seu peso, a gente não pode nem com o nosso peso. Então um rola bosta pode 30 vezes, 40 vezes o peso dele, um rola bosta. E você não pode nem com a bosta, não pode nem com o seu peso, você não pode. Por quê? Por quê? Por quê? Assim, é... Porque a gente ficou fraco mesmo. Entendeu, menino? Mas Deus é grande. Um dia haverá restauração. E teremos o paraíso de volta. A formiga também. A formiga pode com quase 100 vezes o seu peso. O rola bosta, ele pode 30 vezes o seu peso. Mas a formiga, ela pode muito mais, né? Mas nós não podemos nem com o nosso peso. Por exemplo, você tem em média entre 70 e 80 quilos. Você não pode com esse peso. Mas se você fosse uma formiga, ou se você fosse um rola bosta, você ia poder... Deixa eu ver... Um saco de cimento é 50 quilos. Vamos dizer que você possa... Vamos dizer que o seu peso seja 50 quilos. A maioria dos pesos é entre 70 e 80. Vamos dizer 50. Então, você poderia com 10 sacos de cimento na cabeça. Imagina? Vamos lá, Silva Regina! Primeiro saco de cimento, segundo saco de cimento, terceiro saco de cimento, quarto saco de cimento. Tem um cara na Índia que faz isso, né? Veja no YouTube, tem um cara na Índia que ele pode... Pode 10 vezes o seu peso, né? É. O que é um rola bosta? O rola bosta é um escaravelo. É. O rola bosta é um escaravelo que vive comendo bosta. Ele vive da bosta, nasce na bosta e ele ama a bosta. O ovo dele é colocado na bosta, a comida dele vem da bosta e ele é apaixonado pela bosta. Então, ele sai levando a bosta, metros, até quilômetros, ele sai rolando a bosta. Por isso que o nome dele é rola bosta. A bosta, às vezes, é 3, 4, 10 vezes maior do que ele. Ele sai e ele vai de ré. Ele bota a mãozinha no chão e o pé vai empurrando a bosta. Você coloca aí no YouTube, rola bosta ou escaravelo. Escaravelo da bosta. A carne brasileira é ótima, graças ao rola bosta. É o besouro Hércules, pastor. Ah, é, o nome é Tiago Sampaio. O besouro é chamado besouro Hércules. Mas aqui no Nordeste chama-se rola bosta. Tá? É. Ele pode 10 vezes com seu peso. Mas a formiga, ela pode muito mais do que isso, tá? É. Ele é horrível, feio demais. Não, não é tão feio, não. Ele é bonitinho, é bi-pretinho, bonitinho. Você já olhou o rola bosta? Ele é bonitinho. Ele é parente da Joaninha, só que Joaninha não gosta de bosta. A Joaninha é o Fusquinha, né? Que Rita mandou fazer. A Joaninha, né? Hã? É. Deixa eu ver aqui. Ele é horrível. Não, não é feio, não, tá? Ele não é feio, não. Ele é bonito, tá? Deixa de falar do menino. É. Para ele, bosta é dinheiro. É. 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 Eu queria ser um rola bosta. As pessoas dizem, não, eu queria ser uma Joaninha. A Joaninha e o rola bosta são parentes, só que o rola bosta vive na bosta. A Joaninha, não. A Joaninha é linda, bonitinha. A Joaninha é um Fusquinha alado, né? O Fusca foi baseado na Joaninha. Você já estudou a história do Fusca? Pois, já estudei. Estude história, Mariela Meirão. Hã? Estude história. Vou falar até inglês. Rito, right. Right, right. É. Deixa eu ver mais. Então, o escaravelo é adorado no Dejito. É porque o escaravelo, ele é símbolo da vida eterna e ele protege o Timos, né? A inveja não consegue entrar com a forma do caravelo, né? É. Então, estude história, Mariela Meirão. É. Então, que Deus abençoe a nós e tome posse, tá? Por favor, tome posse. O mal, não precisa nem tomar posse. Ele já vem, né? Que é a velhice, a morte. Então, a gente tem que tomar posse também das coisas boas de Adão e Eva.